O setor de bares e restaurantes solicitou ao governo do estado aqui de São Paulo um aumento da flexibilização, porque para eles o horário é um pouco restrito, limitado, principalmente para aqueles bares que costumam funcionar até altas horas da noite. Beatriz Manfredini está em um estabelecimento, tem mais informações para a gente. Beatriz, o que eles estão reivindicando? Bom dia, Kalina, Tiago, bom dia a todos. Pois é, eu estou numa padaria aqui na Vila Mariana, em São Paulo, para entender um pouquinho então dessas reivindicações que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes fez ao governador do estado de São Paulo, João Dória. Entre elas está a liberação das calçadas, para que o público possa ser atendido nas calçadas também, que por enquanto isso ainda está proibido, tem apenas autorização em algumas áreas da cidade, como no centro, que o prefeito Bruno Covas autorizou, mas a maioria das calçadas ainda não pode ser usada. Também um aumento do público que pode ser recebido, que atualmente é de 40%, mas a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes pede para aumentar para 60% do público, que pode então estar no estabelecimento ao mesmo tempo. E também, como você disse Kalina, uma flexibilização do horário. Atualmente os bares e restaurantes podem funcionar por 8 horas no dia e eles precisam fechar às 10 horas da noite. Eles podem picotar esse horário de funcionamento, essas 8 horas, até às 10 horas. E a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes pede então para que eles funcionem, possam funcionar até às 11 horas da noite. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o assunto, eu vou conversar agora com o diretor da Abrazel, Rodrigo Goulart. Rodrigo, por favor, me conta um pouquinho por que vocês pediram essa flexibilização maior. Na verdade, são reivindicações de todo o setor. Um setor que emprega hoje, só no estado de São Paulo, mais de 750 mil funcionários e que está passando por sérias dificuldades. Hoje, nós voltamos praticamente a 100% dos custos desses estabelecimentos, mas o faturamento não chega nem próximo, em média, a 50%. Então, realmente, é uma grande dificuldade. A ocupação passando para 60%, nós temos que utilizar também as mesas e cadeiras nas calçadas para continuar mantendo, lógico, o espaçamento com toda a garantia e segurança. E também a questão dos horários, porque nós temos aí, com essa restrição dos horários, estamos funcionando até menos do que as 8 horas que estão estabelecidas hoje. Porque nós temos que fechar o estabelecimento nesse horário. Então, hoje, às 10 horas. Então, nós temos que deixar de atender os clientes a partir das 9, 9 e meia da noite. Então, é por isso esse pleito da Abrazel São Paulo. E, Rodrigo, os restaurantes e os bares já estão preparados para receber esse público maior, preparados para essa flexibilização, caso o governador João Doria aceite esse externo? Sim, com certeza. Foi um dos primeiros setores que se adaptaram com todos os protocolos, fazendo investimentos a esses protocolos, com essa questão, além do distanciamento, também a testagem de temperatura na entrada dos seus clientes, a questão da não disponibilização de pratos e talheres nas mesas, a não ser quando os clientes já estão na mesa. Então, são vários, além, claro, dos cuidados com os nossos clientes e os fornecedores também. Então, os protocolos estão totalmente estabelecidos desde o início e temos certeza que o bar, restaurante e os similares são locais seguros para receberem todos os clientes. Obrigada, Rodrigo. Nós conversamos, então, com o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes sobre esse pedido de flexibilização maior aí de funcionamento desses estabelecimentos, Kalina. Obrigada pelas informações, Beatriz. E o que eu não consigo entender é essa condição de proibir as mesas nas calçadas, já que o ambiente externo não parece muito coerente, né, Narloque? Pois é, Kalina. Olha, a gente tem muita dúvida em relação ao coronavírus, né? Tem pesquisas aí divergentes em relação a diversos temas. Mas uma certeza, uma pouca certeza é que o ambiente externo tem menos transmissão que interno. Então, por que será que a Prefeitura de São Paulo e tantas outras aí pelo Brasil estão proibindo mesa na calçada, né? A minha impressão é que a tentativa da Prefeitura, a intenção, é simplesmente evitar aquelas fotos, aquelas imagens que a gente viu no Rio de Janeiro, das pessoas ali bebendo, né, que poderiam causar uma certa crise ao prefeito, à Prefeitura? Não faz o menor sentido, a gente está pensando nesse caso mais em imagem e menos na transmissão do coronavírus e também aí na saúde financeira dos bares, dos restaurantes do Brasil. Faltou uma liderança internacional, a OMS se omitiu, e depois uma coordenação nacional e São Paulo está liderando esse processo. O que o governador de São Paulo faz e o prefeito faz, aí já nacionalmente os outros governantes acabam acatando. Foi assim esse critério de distribuir em cores municípios para adotar sistemas e assim por diante. Então, daí a importância de se prestar atenção do que está acontecendo em São Paulo. Durante essa pandemia, houve muitos erros e poucos, poucos acertos. Entre os erros, seguramente esteve essa ideia de fechar todos os comércios. É importante dizer que é mais perigoso entrar num supermercado e ser infectado do que, por exemplo, numa loja de shopping center com todos os cuidados, com distanciamento e tal. Então, houve muitos erros e poucos acertos nesse processo. Abrir de uma vez pode significar a volta, sim, de uma infecção maior, Mas não tem outro caminho. Na Argentina estão chamando de quarta eterna. Será que vão aplicar aqui no Brasil também a quarta eterna? Já está na hora de pensar no ver da economia e abrir, né?